E aí, gamers? Eu sou o Gabriel Pacheco e aqui comigo está o Renan Fatiolo. Fala, galera! Tamo de volta! Sejam muito bem-vindos ao Sabe Aquele Jogo Podcast. Se acomode aí, aumente o volume e bora pro play! Aí sim, hein, Renan? Eu nem lembrava mais como é que fazia esse bordão. Usou uma colinha aí, eu tenho certeza, velho. Não tenha dúvidas, mano. Se eu não me engano, quase mais de um mês, velho. Mais de um mês. Foi 29 o último dia que a gente gravou, se eu não me engano. Mais de um mês, velho. Mas tamo de volta, cheio de história pra contar. Mente renovada, descansada, né, mano? Você é louco. E eu tô ao contrário, eu tô exausto, mas a mente tá renovada. É o que importa. É o que importa, é isso aí, mano. Pra quem começou esse projeto naquela loucura, né, mano? A cabeça bagunçada de pandemia. Agora é a cabeça bagunçada de viagem, dessas coisas. Aquele cansaço mais bom, né, mano? Maravilhoso. Cansaço bom, nem me fala. Tava morrendo de saudade disso tudo, essa correria doida aí, velho. Você é louco, mano. E sabe do que eu também estava morrendo de saudade? É ele, os comentários. Os comentários da galera, mano. Eu pegaria os meus aqui também agora. Vamos começar aqui com o Elbert, mano. Que, inclusive, patrocinou a camisa desse episódio, ó. Se liga aí. Nossa, que insana, velho. Playstation, pá. Simbolozinho do Playstation aqui do lado. Nossa. Quem tá no Spotify, depois confere no YouTube. Ô, animal, hein? Quem tá no YouTube, comenta aí o quanto eu fiquei lindo com essa camisa que o Elbert me deu, mano. Na próxima eu vou colocar até uma legenda aqui. O Elbert Gamer. Tá ligado? Inclusive, quem quiser camisa dessa também, é só pedir ele lá que é distribuível, galera. Aí sim. Ô, Elbert. Manda, manda pra nós, hein. Então, mano, ó. Ele comentou no episódio 47 sobre a SEGA. E aí, gamers? Meu primeiro console foi um lendário Master System 3. Lembro que era muito difícil pra época jogar o Sonic. Foram bons momentos jogando até zerar pela primeira vez junto com a minha mãe. Depois acabamos partindo para o Super Nintendo, mas as recordações prevalecem. Hashtag tamo junto, soquinho panda. E aí, Renan? Aí sim. Gostaria só de deixar claro, Gabriel, que o panda agora é de verdade. Agora foi solucionado o problema dos emojis. Foi solucionado, mas o panda virou já um clássico do Elbert e da galera que comenta direto aqui. Troquei meu computador. Agora, infelizmente, eu fiquei triste, Gabriel. Perdemos aqueles emojis de igreja, livrinho, panda, tigre. Agora é o que a galera postar mesmo. Ao vivo e a cores aquilo ali. Pois é, mano, mas que privilégio do Elbert ter jogado um jogo com a mãe dele, hein, mano? Poucos gamers têm esse privilégio. Isso que eu ia falar. Quando a pessoa fala, pô, zerei um jogo com meu pai, com minha mãe, meu tio, minha avó. Também tem casos com avó, avô. Eu acho isso muito legal, Gabriel. Porque naquela nossa época não era tão comum. Hoje em dia acho que sim. Porque a gente joga, vai jogar com os filhos e tal. Mas naquela época era coisa de criança e tal. Então eram poucos adultos e pais que jogavam muito legal, velho. Da hora demais. Pois é, legal demais, mano. Você é louco. Valeu, Elbert, pela camisa, pelo comentário. E é isso aí, mano. Tamo junto, Elbert. Gabriel, seguindo aqui, ó. Temos mais um comentário no episódio 48, que foi nosso episódio de jogos de gerenciamento. Comentário da Amanda. E ela disse o seguinte. Olá, adorei esse episódio e fiquei tentando lembrar o nome dos códigos do The Sims. E lembrei do Rosenbud, que dava mil simoleons. Também jogava SimCity e era péssima prefeita. Em relação aos jogos atuais, um que comecei a jogar foi o Farming Simulator. Bem relaxante. Que da hora, mano. Ela lembrou do código lá do SimCity, que dava os milzão, né, mano? O problema é que eu lembro de usar esse código, tá ligado? Só que aí eu pegava mil e falava assim, não, agora o resto eu vou conquistar sozinho. Aí quando eu assustava, pegava mais mil. Ah! Aí, por fim, velho, eu usava o código que liberava a porra toda e tava tudo certo. Perdi o controle. Perdi o controle total. Total. Movido pelo dinheiro ali, a ganância. Exato, e vamos que vamos. Que da hora, né, mano? E ela era uma má prefeita, aí é foda. E curtia a indicação dela aí, joguinho relaxante. Cai bem às vezes, né, Gabriel? Farming Simulator. Você que agora é o mago do Souls, aí, ó. Relaxante, mano. Jogou um joguinho relaxante pra você. É o The Ring, Bloodborne. É o The Ring. Todos são muito relaxantes, mano. Isso é louco. Tamo junto, Amanda. Obrigadão aí pelo comentário. Obrigadão, Amanda. Bom, Renan, seguindo ainda nesse mesmo episódio 48, o grandioso Gustavo Alexandrino comentou o seguinte. Nunca fui muito de jogar esse tipo de jogo. Só na meu all-crossing que joguei bastante. Mas depois do cast, fiquei até com vontade de explorar esse estilo. Quem sabe quando deram uma aliviada no meu backlog, eu tente pegar algum. Ótimo episódio e um abraço. O problema tá aqui, Renan. Aliviada no backlog. O cara que fala assim, ah, acabou. Não existe, na verdade, uma pessoa que fala isso, né, mano? Não existe. Ainda mais com o PS Plus, essa nova aí, vindo que eu nem sei o nome, Deluxe e tal. Game Pass. A gente não tem mais isso, velho. O backlog é infinito. É, ou você tá jogando alguma coisa, ou você vem do seu videogame aí. Você acabou com o backlog, mano. Aí sim. Não tem jeito, não. Volta, fica só com o Nintendo 64, Super Nintendo, sei lá, e acabou. E acaba com o backlog deles, né? Que não dá, velho. O negócio ficou infinito agora, Gabriel. Verdade, mano. Eu compartilho a mesma opinião do Gustavão aí. Eu tenho vontade de voltar pra esses games, mas é a mesma coisa. Falo, mano, que vontade, tem aqui, vai lançar e tal. Aí eu olho o tanto de jogo que eu tenho pra jogar ali, que eu coloquei na minha lista. Nunca acaba. Pois é, mano. Isso é louco. Mas é isso, Gustavão. Dá um jeito nesse backlog aí. Entra pra esses jogos de gerenciamento, que são muito bons. E obrigado pelo comentário, mano. Tamo junto. Gabriel, seguindo aqui, mais um comentário no episódio Jogos de Gerenciamento, episódio 48. E o comentário dela, arroba game dela, Grande Jennifer. Ela mandou o seguinte. Eu sou fã desses games de gerenciamento. Joguei muito um chamado City View no Facebook. SimCity, T-Sins então, muitas e muitas horas. Eu sempre criava a minha vida como eu gostaria que fosse. Eu bem rica numa casa linda. Ótimo episódio. É muito bom, né, mano? É o sim de todo mundo, né? É isso, né? Videogame é pra gente viver no mundo dos games que a gente não vive na vida real, pô. Eu vou jogar pra pagar boleto lá no jogo com ele? Dá certo não, hein? Quero ter um quarto extravagante, uma piscina quilométrica no meu quintal. Quero ter, mano, uma casa pique... Petroleiro de Dubai, Gabriel. Petroleiro de Dubai. Aí você foi muito longe, mano. Não sei nem de onde surgiu isso. Não sei nem se tá certo, mas a galera acho que você entendeu. Ai, velho. Que da hora, Jennifer. Que da hora. É isso aí, ó. Seu comentário é muito bom. Já surgiu aí várias criações que a gente pode fazer nesses jogos. Obrigado, Jennifer. Tamo junto. Obrigado. E temos aqui ele também, o lendário. Carlos Leitão comentou no nosso episódio 50, aquele especialzão de um ano, hein, mano? Aê. Ele disse o seguinte, parabéns, meus amigos, quem diria, um ano de podcast. Parabéns, sucesso sempre que venham muito mais casts. Obrigado, Carlos. Parabéns, valeu, mano. E, ó, Gabriel, você já vê aí, ele mandou palminhas e saíram as palminhas no print. Eu queria ver o que seria a palminha, velho. Um tigre? Um ornitorrinco? Agora isso aí vai ser um problema de quem for comprar o seu próximo, o seu computador antigo, né, mano? Exato. Esse aí vai se dar bem, vai ser feliz. O cara que pesquisar aí no OLX agora, iMac, sei lá, 2016 e tal, e vê na descrição, com problemas no emoji. Posso saber que é o seu, né, mano? É o meu, eu vou colocar, vou colocar na descrição pra ser um vendedor honesto. Tamo junto, Carlão. Gabriel, seguindo aí, temos o comentário de outro lendário que está conosco desde o começo, o grande Rafa Castilho. Ele mandou o seguinte também no episódio 50, lá no YouTube, ele mandou isso aqui, ó. Que emoção! Parabéns ao Sabe Aquele Jogo! E parabéns, meus amigos Gabriel e Renan, por esse trabalho sensacional de sempre. Que honra poder participar desse momento com vocês, meus amigos. Muito obrigado pelos elogios e carinho de sempre. Sou muito grato pela amizade de vocês e por sempre estarem acompanhando minhas loucuras lá no Insta. Um grande abraço e vida longa, Sabe Aquele Jogo! Aí sim, mano, o Rafa é maravilhoso, cê é louco. Sensacional, gente. A gente é que fica feliz de estar acompanhando ele aí em tudo, de ter o privilégio de ter colocado ele com a gente nesse projeto, ele é parte disso aqui, diretamente, indiretamente. E as loucuras que ele faz lá no Instagram com o post narrado, post narrado, né? Muito bom. A loucura que ele fez hoje aí com Ghost of Tsushima, platinou sem olhar nada no YouTube, mano. Aí o bicho é zica. E vai pra The Witcher 3, mano. Aí... Se os caras zerarem o The Witcher 3 sem consultar nada no YouTube já era, velho. Não, platinar o The Witcher 3. O The Witcher 3 que tem aquele modo lá, um dano morreu, já era ou não? É, acho que é o Marcha da Morte o nível de dificuldade. Tem que ser pior que Souls. Dá, não. É isso, Rafa. Brigadão aí por tudo e sempre, meu brother. Tamo junto, meu velho. É nóis. E, mano, seguindo aqui, temos ele, o Tales, o grandioso, que participa de diversas histórias aqui, mano. Comentou ainda no episódio 50 sobre um ano do... Sabe aquele jogo? Lá no YouTube. E ele disse o seguinte. Top demais. Bora pra cima. e que venha mais vários anos. Tamo junto. Aí sim, Tales. É nóis, Tales. Queremos mais vídeos, mais áudios, daquela maneira que só você sabe mandar e a gente adora. E mais histórias também, mano. Quilométricos, né, Gabriel? Quilométricos. Quilométricos. Mas é isso aí, Tales. Tamo junto, obrigado. De acordo com as minhas contas, fechamos então os comentários, né, Renan? Fechamos. Vamos, agora é partir pro episódio. Já tanto tempo que eu não gravo, Gabriel, que eu fiquei levemente perdido. Me relembre. Vamos lá, mano. Ó, antes de mais nada, Renan, pra quem esqueceu assim como você, se você tá aqui nos assistindo, vendo esses rostinhos maravilhosos, aproveita esse momento, clica no botão de curtir, deixa um comentário no final desse episódio. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mundo dos videogames. E no final, né, Renan, a gente vai... Eu vou falar qual seria o mundo de videogame ideal pra mim. O Renan vai falar o dele. E a gente quer saber qual dos dois vocês acham que ficariam melhor. Boa. Qual dos dois vocês escolheriam pra jogar. Então, aproveita, deixa o seu comentário aqui. Se você estiver escutando no Spotify, corre lá no nosso Instagram, arroba Sabe Aquele Jogo e deixa um comentário na última publicação. É isso? É isso. Boa, Gabriel. E agora, partiu, porque, cara, tem muita coisa pra falar no mundo dos games, velho. É isso, partiu! Uh! Renan, mundo dos games, mano, mundo dos games. Eu acho que esse episódio aqui vai ser parecido com o que a gente fez, que era o jogo do nosso jeito, não é isso? Sim, exatamente. Só que aquele, acho que a gente falou, foi mais amplo, né? Gameplay, o mapa. Esse aqui a gente vai focar mais no mundo mesmo, né? No mapa, cenário. Vai ser aquele bem focado em como a gente seria o mundo ideal pra gente. Quem sabe a gente faça novos episódios pra frente. O gameplay do nosso jeito também, não sei, algo do tipo. Boa. Mano, eu juro pra você, quando você falou assim, quem sabe, né? Mais pra frente, eu esperava que você falasse assim, a gente cria o nosso jogo, né? Com base no que a gente falou naquele outro episódio. Nesse mundo aqui. Se o seu mundo for bom, eu darei um aval e ligarei pro Shigeru Miyamoto. Pensar na ideia. Não, mano, agora eu tô admirando outro cara, que é o Miyazaki. Quem que é esse cara aí? Pode ligar pro Miyazaki e pedir pra fazer. O criador de Dark Souls, Bloodborne, The Reign. Infelizmente, eu não tenho contato dele, cara. Não vou poder te ajudar. É, mano, mas é isso. Antes da gente falar um pouquinho do que seria o nosso mundo preferido, o nosso mundo ideal pra algum jogo, qual que foi o primeiro mundo assim na sua história, Renan? Quando você começou a jogar mesmo, videogame. Aquele mundo que você começou a admirar, que você começou a reparar e falar, cara, que paisagem legal, que universo legal esse aqui, tá ligado? Você lembra, mano? Lembro perfeitamente, Gabriel. É aquele exato momento que o Donkey Kong pula no começo do jogo Donkey Kong Country. Ele sai ali daquele, estourando aquele... Sai da casa dele. Eu fiz até o barulho igual, hein? Igualzinho, perfeito. Ele pula ali e ele cai naquela floresta, num pôr do sol. Gabriel, ali eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Que eu jogava aquelas telas que o fundo era azul, chapado. Era tudo meio bem... Não diria mal feito, mas era simples. Já o Donkey Kong Country veio uma definição de detalhes pra aquela época que eu lembro que aquela fase, Gabriel, eu devo ter jogado umas 80 vezes, velho. Eu partia pra outra e voltava pra primeira, velho. Aquela primeira fase é animal, mano. É animal. O cenário desse jogo é muito bonito, velho. Muito, velho. O gráfico, que até hoje, eu rejoguei ele recente, mano. E mesmo tendo o Play 5, tendo os consoles aí com as tecnologias mais atuais do momento, o Donkey Kong ainda continua lindíssimo, mano. Exato, velho. O que fizeram com aquele jogo é coisa de louco, mano. Essa primeira fase que você falou é maravilhosa, mano. Masterpiece. Exatamente, velho. E o seu, meu velho? O meu, velho, foi o Super Mario World. Esse aí é um que... Também lindo demais, velho. O universo dele me encanta muito, sabe? O primeiro mundo ali, que tem aquelas florestas, meio que uma floresta e tal. Já na segunda fase, que já é meio que umas montanhas, só que bem quadradinho, claro. Terceira fase, mundo da água, mano. Eu já achava bonito pra caralho, tá ligado? Aí já pensando um pouco mais à frente. O universo da floresta, que tinha aquela centopeia que você pulava em cima dela, ela ficava com raiva, gostava pra caralho. Você era bom demais. E meu mundo preferido, que era o do chocolate, mano. Que tinha uns dinossauros, você lembra? Nossa, lembro, velho. Bom pra caramba, velho. Ali eu já gostava muito do universo, do mundo daquele jogo em si. Mas o que me encantou mesmo também foi o Donkey Kong, mas foi o Donkey Kong Country 2, mano. Nossa, lindo demais. Acho lindo demais. Primeira fase no barco, mano. Tô falando aqui, vem a musiquinha, tá ligado? Daquela primeira fase no barco. A segunda fase que já é meio, tipo, nas nuvens, assim, mano. O mundo da abelha, o mundo da larva, eu gosto pra caralho, tá ligado? O mundo do parque de diversões, mano. Aquilo também é maravilhoso. Também é fantástico, né, velho? Maravilhoso, mano. Eu gosto demais, tá ligado? Você tocou num ponto bom, que é algo que eu gosto também no mundo dos games, assim. Que tenha no mundo dos jogos e tal. Que é essa variação, né? Então, no mesmo jogo, você tem floresta, você tem mundo do chocolate, você tem praia, você tem fase da água. Isso eu acho essencial ter no mundo dos games. E acho que quando eu joguei o Donkey Kong Country, foi onde eu me identifiquei. Porque muda muito também, né? Igual o Super Mario World, Donkey Kong Country 2. Isso eu acho essencial, velho. E sabe o que eu tô reparando aqui e lembrando, na realidade? Jogamos recentemente aquele Kirby, né, mano? Sim. Me fugiu o nome do jogo completo agora. The Forgotten Land. Perfeito, esse que saiu esse ano, mano. E ele é da Nintendo, claro, e lembra muito isso, né, velho? Exato, velho. O primeiro mundo é meio que uma mistura de praia com cidade meio abandonada. Passa por o mundo da neve, mundo de fogo, passa por tudo quanto há. A ambientação do mundo dele também é bem legal, mano. Maravilhoso. O que eu mais curti nesse jogo foi a ambientação. O meu mundo preferido foi o do parque de diversão abandonado. Também, o meu também foi a perfeita. Nossa senhora. Muito bom. Ele e o da praia, pra mim, são maravilhosos, mano. Muito foda. E agora tem uma parada. A gente tá falando aí do nosso primeiro contato, os primeiros mundos que a gente viu jogando, né, velho? E eu tô aqui refletindo, mano, mas qual que me moldou como gamer, tá ligado? Qual que, quando eu joguei, me influenciou e me influencia, assim, pelo meu gosto, pelo meu julgamento, se um jogo é bom ou não, se eu vou gostar ou não, tá ligado? Eu acho que seria GTA San Andreas, mano. Foi o primeiro jogo, assim, de mundo aberto que eu joguei e que, muitas das vezes, o mundo em si chamava mais atenção do que o próprio gameplay, do que a história, do que o jogo em si, tá ligado? Eu adorava ficar vagando pelo mundo, descobrindo o que tinha em cada cantinho, tá ligado? Tentando pular dentro de uma casa e ver como que os caras se preocuparam com os detalhes de ter uma piscina, uma cadeira, uma bola de futebol, uma churrasqueira, assim, enfeitando, tá ligado? Aquele detalhe de andar na vizinhança, né? Era maravilhoso, né? Ver a galera na rua andando, os carros, o trânsito fluindo, tá ligado, mano? Já tinha isso em outros jogos, claro, tipo Drive, tinha uma parada assim, né? Mas o GTA San Andreas, pra mim, foi a primeira experiência que eu tive que foi, assim, velho, impecável, mano. E que, até hoje, eu espero em qualquer jogo de mundo aberto, mano. É no mínimo que o GTA San Andreas entregou, tá ligado? Você também teve esse conceito aí ou foi outro jogo que moldou o seu gosto gamer, mano? Eu tive, foi nessa trinca aí de GTA. Foi o GTA San Andreas, GTA 3 e o GTA Vice City, que aí era uma parada meio Miami, assim, umas cores diferentes. Os três jogos, cara, eu falava, mano, que mundo da hora, velho. Então, eu não jogava a campanha, Gabriel. E pra eu não jogar a campanha, você já vê que tem algo estranho, né? Eu curtia ficar andando sem rumo, velho. Pois é, quem não curtia? Pegar carro, pegar bike, ficar andando nas ruas. Eu achava muito louco, velho. Então, também um mundo que me moldou ali, que eu falei, cara, é isso que eu gosto. Foi essa trinca do GTA pra mim também, velho. Que da hora, mano. O GTA 3 e o Vice City eu não joguei ainda. Comprei recentemente eles aí em mídia física. Que da hora. Como a gente tava falando mais cedo aí, tá no backlog, mano. Ixi, agora vai, hein? Jogarei, eu quero jogar na sequência. Eu quero jogar o 3, depois o Vice City, depois o San Andreas. O San Andreas eu já quase zerei, mano. Mas só agora que eu devo zerar ele. Na época, não na infância, mas na adolescência que eu jogava, quase zerei justamente porque eu não focava tanto na campanha. Eu gostava de ficar me divertindo por aquele mundo. Eu ia falar isso. Eu acho que eu não zerei nenhum dos 3, velho. Por conta disso também. Eu ficava indo no salão de cabeleireiro, mudando o cabelo, a barba. Ah, roupa. Era o que eu curtia fazendo o jogo, velho. Fazendo academia, mano. É, exato. Dava pra fazer academia, tudo, velho. Os encontros com as minas. Parava do ladinho ali, buzinava. Eu pirava nessas coisas do jogo, tá ligado? É, velho. Era muito doido, mano. É bom demais, velho. E qual que foi o melhor mundo que você já jogou, velho? Cara, o melhor mundo... Eu acho que eu coloco empatado Uncharted 4 e The Witcher 3. Mas o Uncharted 4, ele se passa em vários lugares na realidade, né, mano? Você queria fazer igual o Nathan Drake, sair viajando ali pra aqueles lugares todos e boa. É o que eu quero no jogo, Gabriel. Eu quero variações. Eu quero isso, velho. O mundo, pra mim, tem que ter mudança. Igual a gente falou do Super Mario World. Tem floresta, tem água, tem fogo. Tem chocolate. Eu quero isso. Então, Uncharted 4, deserto. Tem aquela cidade meio índia ali, cheio de casinhas coloridas. Não sei se é índia, Marrocos, não sei. Madagascar. Madagascar. Tem aquela florestona com cachoeira. Isso é ideal pra mim no jogo. Com gráficos maravilhosos. Então, Uncharted 4 me define. E também coloco The Witcher 3, porque quando você muda das ilhas, né? Eu não vou lembrar o nome das ilhas. Também rola uma mudança de vestimenta da galera, da arquitetura do local. Isso eu gosto demais no jogo, velho. Eu acho assim, mano. Pra mim, o melhor mundo que eu joguei é o de The Witcher 3. Acho que é porque eu fiquei muito imerso ali dentro, tá ligado? Eu achava muito da hora, mano. O estilo da... Como é que fala, mano? Desses matos, da vegetação. O estilo da vegetação achava muito doido, mano. Ao mesmo tempo que você tava num lugar que era... Só vegetação já aparecia rios. Já aparecia... Justamente essa outra cidade que a gente vai, mano. Acho que é Skelling. Isso, Skelling. Que é o lugar que tem muita praia, navio, mano. Tem neve também. Mano, é muito bom, velho. E a galera, tipo, os caras entram naquelas tavernas, o estilão do jogo, tá ligado? Eu queria morar ali, mano. Eu queria morar ali com o fone de ouvido, tocando aquela musiquinha do jogo no fundo, tá ligado? Que da hora, velho. Eu fiquei muito doido, velho. Eu no Uncharted não moraria The Witcher 3 também, não. Cheio de bruxa, acontecimento doido. Uncharted é aquele caos absurdo. Mas eu moraria em Simpsons Hit and Run. Já jogou esse, Gabriel? Joguei pouco, mano. Joguei pouco. É tipo o GTA do Simpsons. É, e aí é Springfield, né, Gabriel? Aham. É que morar em Springfield. É o estilo GTA, mano. É. Eu jogava demais também, velho. Nossa Senhora. Era muito bom. Que da hora, mano. Eu acho que eu moraria, sabe onde, velho? Além de The Witcher, claro. Claro. No de GTA V, mano. Nossa. Ia ser loucura, velho. Ia ser loucura. Que é tipo, aquilo ali tá mais pra... Como é que é o nome, mano? Los Angeles. Los Angeles, isso. Igualzinho. Tem Beverly Hills lá também, semelhante, né, velho? Imagina, você pegou uma Ferrari e saiu correndo, loucura lá, mano. Aquelas mansões na montanha, você moraria ali, né? Certeza. Certeza, mano. Aquelas que tem a piscina com borda infinita, assim, com vista pra cidade, mano. Nossa, olhando tudo ali. Nossa, maravilhoso. Belo... Você é louco. Belo local. Perigo é quando entrar um player ali, roubar um helicóptero, querer explodir sua casa. Mas, tudo certo. Tudo certo. É isso, mano. Mas, bom. Já falamos aí do primeiro mundo que a gente encarou, que foi relevante. Falamos também dos mundos mais marcantes, aqueles que nos moldaram como gamer. Eu acho que chegou o momento da gente criar aqui qual seria o mundo ideal pro nosso jogo, né, Renato? Antes de mais nada, Gabriel, eu sou aquele cara, você é o cara do bem, eu sou o cara do mal. Quero trazer polêmica. Eu quero saber qual o estilo de mundo que você não gosta. Que eu não gosto, mano? Velho, eu vou te falar que ultimamente eu não tenho gostado muito mais de mundo linear. Justo. Não é mundo aberto. Eu não gosto muito de jogo muito escuro. Acho que já devo ter dito isso aqui em outros episódios. Gosto de colorido, praia, céu azul, tá ligado? E futurístico, mano. Eu gosto de uma parada mais pique The Witcher, pique Red Dead Redemption, tá ligado? Ou até... Não, aí eu não vou dar muito spoiler. Porque senão eu vou falar até um pouquinho de como seria o mundo ideal pro mundo. Mas seria... Eu acho que juntando esse blend aí, mano. Linear, escuro e futurístico, fudeu, mano. Eu tô fora, tá ligado? Não gosto, mano. É o tipo de jogo que pode ter a melhor história do mundo, mas ali eu fico meio por fora. Eu já não vou gostar tanto. Justíssimo, justíssimo. Tá ligado? E você, mano? Cara, eu também odeio o mundo escuro, velho. Então eu não gosto de jogo que se passa em caverna. Eu tentei jogar recentemente o grande e famoso jogo do rato. Que eu não lembro o nome. A Plague Tale, né? Plague Tale, perfeito. Puta jogo escuro que você vai com aquela lanterninha ali pra fugir dos ratos. Tenho fobia de rato. Mas o que me marcou ali foi, mano... Puta breu, velho. Eu não tava vendo nada. Mudava ali o brilho da TV no máximo. Mesmo assim eu não conseguia ver nada. E isso me incomoda num jogo. Outro jogo que eu acabei desistindo por conta dessa penumbra aí, de não ver nada, foi o... Os Sombras da Morte, Shadow of... Of Mordor. Não lembro o nome. Shadow of War e o outro é o Shadow of Mordor, esse aí. Shadow of War. Esse. Mano, o jogo era inteiro quase numa caverna, Gabriel. Que isso aí não dá, mano. Não dá. Então pra mim eu não gosto também de mundo escuro. Aí outra coisa que vai envolver um pouco de gameplay, mas vem um ranço meu, é mundo de gelo. Quando eu vejo gelo, eu já... Opa, acho que não gosto. Mas porque eu associo ao gameplay. Onde tem gelo, o personagem vai escorregar. Então eu vejo gelo. Ou vai escorregar, ou vai ficar tipo o God of War, ou então o Horizon Zero Dawn, que o personagem fica meio afundando, né, velho? Fica mais lento. Lento. Red Dead Redemption também fica lentão quando tá na neve, mano. E pra mim, ok. É realismo. Acho ótimo. Mas eu não gosto de andar lento ou escorregar. Então, quando eu vejo gelo, já também não gosto muito. E assim como você, eu também não gosto muito desse lance meio futurístico assim, mas um futurístico também que seja dentro de nave. Por exemplo, fechado na nave. Se o cara descer e for curtir num planeta diferente, beleza. Sei lá, o Horizon Forbidden West Zero Dawn é no futuro. Mas tá ali num mundo bonito pra caralho. Agora, se ela ficasse presa o jogo inteiro numa caverna com uma nave, aí eu já não gostaria, entendeu? Não dá. Entendeu? Não vai. Pois é, mano. Nessa parte somos parecidos, velho. Pois é, mano. A gente combina nisso aí. Acho que é justamente porque a gente começou, velho, lá no Donkey Kong, que era colorido pra caramba, praia e tal. Depois a gente foi pra GTA San Andreas, né, mano? Sim. Ficamos acostumados com isso. Colorido também, aberto. E aí foi nos moldando, né, mano? Exato, velho. E aí a gente chegava na parte difícil do Donkey Kong, que era justamente no mundo da neve. Aí aquilo ali já foi criando um trauma desde criança, pra chegar agora e a gente não gostar, tá ligado? É isso, mano. Mas vamos lá, velho. Acho que o mundo ideal pra mim, ele tem que ser mundo aberto. Como eu já acabei de falar, ele tem que ser repleto de cores, mano. Ele tem que ser pique The Witcher, mano. O The Witcher é muito colorido, tem muita flor, muita árvore, vegetação bonita. O sol, mano, tem que ser um fator muito importante. O sol do The Witcher, você vê que tem hora que ele tá um amarelo bem dourado mesmo. Nossa senhora. Maravilhoso. Em outros momentos ele tá um amarelo mais avermelhado. Quando vai chover ele já muda. O tom do amarelo do sol, mano, eles fizeram um perfeito nesse jogo. Tem que ter praia, tá ligado? Não é o jogo se passar na praia, mas em algum momento tem que ter uma praiazinha ali, uma água, né, pra dar aquela quebra no clima, na ambientação. E uma água bem feita também, né, faz diferença, né? Claro, isso aí eu não preciso nem falar, mano. Isso já tá no básico, tá no básico. Mano, e ele tem que ter uma mistura de objetos, assim, sabe? Tanto construção quanto objetos que você vê dentro de uma casa ou até na rua. Tem que ser uma mistura de rústico com futurístico, tá ligado? Com futurístico ou contemporâneo. Tem que ser... Então, um Horizon Forbidden West, mais ou menos. Isso, nessa pegada, mano, nessa pegada. E aí agora entra muito de Red Dead Redemption 2, mano. Pra mim o mundo em si, o que rola em volta do mundo, tem que ser igual o Red Dead, mano. O 2, tá ligado? Os NPCs que você olha assim, você fica parado, mano, o que aquele cara vai arrumar? Aí você vai ver, ele vai lá, conversa com alguém. Ou então se você faz alguma merda, tem alguém te vendo, tá ligado? Tem que ser um mundo vivo, que você fica imerso e se sente parte daquilo ali. E a galera, os NPCs interagem com você, né? Ou interagem com outros NPCs e tem uma história também, né? Exato, mano. Pra mim, o auge da imersão é você acordar e ao invés de fazer uma missão, é você falar assim, não, velho, deixa eu trocar ideia com a galera aqui. Acabei de acordar, deixa eu ver se o cara dormiu bem ali, deixa eu trocar uma ideia com ele, deixa eu tomar um cafezinho aqui. E pá, mano, aquilo ali pra mim, velho, é você chegar à noite e sentar todo mundo em volta da fogueira e fazer uma festa, mano, beber pra caralho, tá ligado? Aquilo ali pra mim, mano, é o auge da imersão, tá ligado? Isso aí é essencial. E falando ainda dessa galera que vai fazer parte do jogo, pra mim tem que ter, claro, personagens humanos, tem que ter monstro, tem que ter uns orcs, uns dragões, tá ligado? Uma galerinha assim. E tem que ter magia, mano. Você tem que tacar magia de fogo, igual o Geralt faz mesmo, igual o Elder Ring faz, tá ligado? Então esse pra mim seria o mundo ideal. Justíssimo. Mundo aberto, colorido, sol pra caramba, praia, mundo vivo, né? Muita magia, dragão e orcs, é isso aí, mano. Como seria o mundo ideal de Renan Fatiolo, mano? O meu, pra começar, é um mundo semi-aberto. Eu pensei nisso hoje à tarde, quando a gente teve a ideia do episódio de hoje, eu pensei, será que existe mundo semi-aberto? Existe. É pick Uncharted, pick God of War. É o jeito que eu gosto. Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Porque assim, ele é linear. The Last of Us também, mano. The Last of Us. Ele é linear, você tem uma direção pra seguir, você não fica solto no mapa. Eu não gosto de ficar solto no mapa, eu gosto de ter um caminho mesmo que o jogo me indique, mas se eu quiser fazer uma coisinha ali, outra ali, tô liberado. Explorar a área também, né, mano? Eu gosto disso, velho. Então, o mundo pra mim tem que ser semi-aberto. E com diversos cenários. Aí, eu não vou ser tão específico, mas pode ter praia, montanha, floresta, deserto. Diversos cenários claros. E com mudanças, até mudanças climáticas. Então pode ter um dia que tá chovendo mais, aquela nuvem carregada, tempestade, que talvez seu personagem precisa entrar e se proteger, por exemplo, não sei. Mas eu gosto de mudança climática também, acho muito legal. Quanto à ambientação, é rica em detalhes. Então que a floresta mude, que o tom do sol, do céu, igual o The Witcher 3, mude também o tom ali mais alaranjado, amarelado, aquele céu mais azul bem forte, ou um azul bem fraquinho, aquele azul meio outono. Então eu gosto de tudo isso aí, cara. Eu só não vou entrar em tantos detalhes dos personagens, que senão eu vou acabar falando do gameplay também. Mas eu gosto de algo mais concreto, não tanta ficção. Aí entra uma pegada dos personagens meio Uncharted, e os principais do The Last of Us. Tipo, humanos, né? Humanos, não tanto essa doideira de ter monstro, orc, zumbi. Eu quero lutar contra inimigo real, que seja um vilão pica. É isso. Que da hora, mano. Eu confesso que eu jogaria. De boa no seu mundo aí, eu ia curtir pra caramba. Eu jogaria também no seu, velho. Joguei já The Witcher 3, pirei, que tem muito monstro, dragão, a porra toda, pirei. Eu jogaria o seu fácil também, velho. Que da hora, mano. E aí, velho? É só o seu mundo me dar o norte pra onde eu tenho que ir. Aí tá tudo certo. E pronto, já era. Mas aí vai ter que ter, mano. Você é louco? Tem que ter. Soltar lá no mundo sozinho assim não dá. Fudeu. Ou se me dá um GPS aí, um mapinha impresso, instala o Google Maps pra mim, que tá tudo certo. Que tá tudo certo. Mano, acho que é isso. Quero ver aí o que a galera vai dizer. se eles prefeririam jogar no seu mundo ou no meu. Ou se nos dois também, né? Exato. Jogaria, pegaria platina nos dois, tá tudo certo. É. E se gostaram desse formato também, né, mano? Você deu uma boa sugestão. E digo mais, Gabriel. Digo mais. Eu quero saber, caso a galera fale, putz, não gostei do mundo do Renan, nem do Gabriel. Eu quero saber qual seria o mundo ideal pra galera. E o que não gostou no nosso mundo também. E o que não gostou, fato. Exato. É isso aí, mano. Imagina, Rafa, que tipo de mundo que ele gostaria. Gustavo, Elbert. Isso é louco, mano. Vai ser da hora eu ver essa galera aí. Vai ser da hora, mano. Quero saber, velho. Tô curioso. E depois, queremos dicas também, né, mano? A gente já falou aí o jogo do nosso jeito, o mundo do nosso jeito. Talvez a gente pode falar de trilha sonora, os gráficos. Não sei. Gameplay. A galera pode ir dando outros temas aí, exatamente. Exato. É isso aí. Fechamos então, mano. Mais um. Vamos que vamos, Gabriel. Tamo junto. Abraço a todos. Abraço, Gabriel. Até a próxima. E até a próxima. Valeu. Uhul.